Olá pessoal, na coluna dessa semana eu comparo o PT que vai às urnas na eleição presidencial deste ano com o PT que venceu as eleições em 2002 e 2006. O PT que disputará as eleições agora em outubro é um PT sem a maquiagem dos marqueteiros das eleições anteriores. Isso mesmo, um PT como ele de fato é, in natura. E o que isso significa? Significa defender sem rodeios uma agenda pelo recuo do teto de gastos, das privatizações, a volta do imposto sindical, revogação de leis trabalhistas, que o Brasil avançou recentemente já no governo Michel Temer. Também significa o controle social da mídia. E não é só. Nas palavras do próprio ex-presidente do PT, José Genuíno, numa live recente, ele falou que é preciso uma nova política de defesa para o país para conter a reação dos militares. Isso é chavismo puro. A presidente do PT, Glaze Hoffman, também já afirmou que não haverá uma nova carta aos brasileiros, ou seja, um aceno a bancos e empresariado por paz de mercado. Outro ponto importante, uma vitória do PT, uma vitória de Lula nesse ano, também representaria um desequilíbrio de forças na América Latina diante do avanço da esquerda em eleições recentes nos países vizinhos. É isso, pessoal. Uma ótima leitura e até a próxima. Uma ótima leitura e até a próxima.